Vamos embora, pegar uma peça Chegar lá e colocar rapidinho, né? Seu peixe não tem que amar aqui E aí, senhor? Tudo bom? Aí, falou, mano Vamos embora antes que a chuva chega Tchau, 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 tchau Apertar esse capacete Aí, agora sim Olha os molecada de bicicleta, muito cuidado Infelizmente, aqui no centro tem uma gangue de moleque de bicicleta roubando principalmente celular e bolsa de mulher e senhor, hein, meu? De homem também Vocês já viram lá na Avenida São Luís São Paulo, na Segurança, ó Tá osso E aqui no centro tá cheio de polícia a pé andando por aí e pra cá Mas os moleque é foda Molecada Ele geralmente vem na contramão de bicicleta Puxa e segue correndo Cuidado aí quem vem pro centro aí, ó Né? Vem a pé, para comprar as coisas aí Cuidado com seus pertences Viu, moleque de bicicleta São todos, né? Mas não tem muito Tem uma gangue aqui espalhada Fica esperto Vamo, vamo Eita buraco, é o que é? E hoje eu lembrei, opa Eita buraco, é o que é? E hoje eu lembrei, opa Os homens vindo, eu vou reclamar, né? Se você precisou vir cortar sinais no carro aí normal nós já tinha Vamo te ringar, né? Fale logo a rota É rota É rota A rota é o choque, né? Deixa os homens passar Deixa os homens entrar Vamo chegando aqui Vamo Vamo Eiii rapaz Vamo perder esse Vamo perder sinal não Fiz que ele Tá uma parada ali, sinal aberto Não tá pra ele ir, mas não foi Eu tô com medo dele ir reto quando eu virei Tamo chegando aqui, galerão A gente vai guardar a moto Vamos lá montar o aparelho Falou!